Olá, sejam muito bem-vindos à nossa palestra em que a gente vai estar falando sobre as mudanças no exame PMP que vão acontecer a partir do dia 1º de julho de 2020 e a gente vai estar discutindo isso aí. É uma revolução? Essa mudança é diferente das demais? O que você deve fazer a respeito? É necessário ou é interessante desde já tentar resolver essa questão da certificação PMP antes da mudança ou não? Ou é viável esperar? Esses são basicamente os principais tópicos que a gente vai estar tratando aqui nessa apresentação. E eu pretendo ser bastante objetivo e antes de dizer aí ou mostrar para você o que vai mudar, eu quero mudar o que não está sendo modificado, o que é bastante importante também. Então, não está sendo modificado o PEMBOK, o PEMBOK não mudou, a gente estava na 6ª edição e continuamos na 6ª edição e não há previsão de sair qualquer nova versão antes de 2021, a data não está muito certa, as últimas edições do PEMBOK atrasaram na sua publicação, então em princípio, em princípio não, com certeza, por enquanto, continuamos aí dentro da mesma edição do PEMBOK. A estrutura geral do exame PMP também não mudou, ou seja, a gente tem 200 questões de múltipla escolha, não houve nenhuma modificação em relação à taxa de acertos, pelo menos em princípio. Essa taxa já não é divulgada há muito tempo, a última vez que ela foi divulgada girava ali entre 61% e 62%, mas já há algum tempo ela não é divulgada pelo PEMBOK e também não há previsão de que nada nesse sentido seja modificado também, tá? Um outro ponto importante é a gente entender por que o exame PMP muda regularmente, né? Quais são os motivos que levam o exame PMP a mudar? Um deles é quando acontecem mudanças no PEMBOK, né? E o outro é quando acontecem mudanças num documento chamado PMP Examination Content Outline. Então estamos vivendo justamente a segunda situação, não houve mudanças no PEMBOK e sim neste outro documento aqui. A gente vai ver daqui a pouco, né, que apesar de o PMI sempre divulgar, né, que o documento que realmente define, né, o que que o PMP contém é esse aqui de baixo, né, a gente toma muito o PMBOK como base, mas o PMI sempre disse que o que a gente deve levar em consideração é esse outro documento aqui. Agora, em termos práticos, até o momento, e provavelmente até 30 de junho, né, ainda há, sim, de fato, um grande foco no PMBOK. Por mais que o PMI diga que não, ainda há um grande foco. E é bem provável que essa mudança, a partir de 1º de julho, meio que desvincule uma coisa da outra, né? Provavelmente a partir de julho, então, claro que o PMBOK vai continuar sendo uma referência importantíssima pro exame, mas eu diria que vai deixar, talvez, de ser tão protagonista. Ela vai ser importante, mas não vai ser quase que a única como é hoje, né? Repito, apesar de você ler as publicações formais do PMI, vão dizer que não, que não é bem assim, que o PMBOK é só uma referência, mas hoje, de fato, ele domina, quer dizer, uma boa parte da prova, uma grande parte da prova ali, e isso deve mudar também. Bom, se é esse documento aqui que muda, vamos entender, então, um pouquinho qual que é a lógica de funcionamento dele, né? Por que que, então, o PMP Examination Content Outline mudou? Na realidade, isso já é esperado. Ele muda aí a cada 3 a 5 anos. Não tem uma periodicidade tão definida assim. O PMBOK, de modo geral, muda a cada 4 anos. O PMP Examination Content Outline, ele muda também aí dentro de um período parecido, mas com uma variação um pouco maior, tá? E por que que isso acontece? A certificação PMP, ela é uma certificação certificada. E eu não errei, não, tá? O que eu quis dizer foi isso mesmo. Uma certificação certificada pela norma ISO 17024. E o que que isso quer dizer? Ao ser certificada, a certificação PMP, ela não pode se basear simplesmente na cabeça de algumas pessoas lá dentro do PMI. Na cabeça de alguns eleitos, né? Na verdade, há necessidade de se ter um lastro na realidade, né? Isso é uma certificação de gerenciamento de projetos? Poxa, então eu preciso ter certeza, pelo menos eu preciso ter uma boa chance de que as pessoas, de fato, os gerentes de projetos ao redor do mundo estão fazendo o que vocês dizem que eles estão fazendo, né? Se eu digo que é importante, né, executar uma série de processos, eu preciso, então, ter certeza que há lastro disso na realidade. Então, em função disso, né, há necessidade aí da criação de um estudo, né, chamado, que o PMI chama de Role Delimination Study, ou Estudo de Definição de Papel, do papel gerente de projetos. Ou então, também, um outro nome dado a isso é Job Task Analysis, né, com a sigla JTA aí, com o base para certificação. Esse estudo, né, ele quer justamente, o objetivo dele é justamente fazer o que eu acabei de dizer aqui, ter certeza de que o que os gerentes de projetos fazem ao redor do mundo, né, nas diversas indústrias, indústrias é aquilo que está refletido dentro do exame PMP. Bom, vamos dar uma olhadinha, então, de uma maneira bem geral aqui primeiro, né, qual que é a estrutura, eu digo atual, gente, porque a prova até 30 de junho de 2020 continua seguindo esse documento aqui, a versão do PMP Examination Content Outline de 2015, tá? E depois, a partir de julho, ela vai passar a seguir a nova versão. Essa versão de 2015, né, basicamente essa aí é a capa, ela é dividida, né, em cinco domínios, né, que são os domínios Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento, que são, né, não é por acaso, né, são também os grupos de processo do PMBOK. Então, hoje, o exame PMP, 13% das questões são referentes à Iniciação, 24% ao Planejamento, 31% à Execução, 25% ao Monitoramento e Controle e 7% ao Encerramento. Então, existe a definição desses domínios dentro desse documento e para cada domínio a gente tem um conjunto de tarefas, né, Então, a gente tem TESC 1, 2, 3 até a 10 aqui para o planejamento, por exemplo. Que o que é isso, né? Justamente a partir desse estudo que eu mencionei aí pra vocês, né, esse Role Delineation Study, com entrevistas realizadas ao redor do mundo, o PMI percebeu que essas são as tarefas executadas por um gerente de projetos, pelo menos era até o momento. A nova versão já vai ter um conjunto de tarefas que é diferente, tá? E, além disso, essa versão que a gente vai chamar de antiga, mas, na realidade, ela é atual ainda. Vamos chamar essa aqui de atual e a próxima de a nova, né? Então, a atual, além dos domínios, além das atividades relacionadas a cada um desses domínios, ela tem também um conjunto aí de conhecimentos e habilidades, que são chamadas de Cross-Cutting Knowledge and Skills. Cross-Cutting significa que elas não estão vinculadas a um domínio específico, ou a uma atividade específica. Elas são úteis, né, nas mais diversas tarefas aí do gerente de projetos. Uma coisa que é interessante, muita gente às vezes me pergunta, pô, como é que eu sei que eu tenho a experiência necessária pra fazer a certificação PMP? Uma maneira relativamente simples de você fazer isso é lendo esse documento, né? Se você executa essas tarefas que foram colocadas aqui, significa que você, né, está executando o trabalho de um gerente de projetos, segundo essa visão aí do PMI. E como é que ficou, né? Como é que ficou essa nova edição aqui do PMP Examination Content Outline? Né? Então, tem uma capa aí um pouco diferente, continua tendo como principal objeto de divisão aí os domínios, só que repare que os domínios mudaram totalmente, né? Não são mais os grupos de processo do PMBOK, e sim esses três aqui, ó, pessoas, processos e business environment, ou environment, ou ambiente de negócios, né? E 42% das questões agora vão estar relacionadas à gestão de pessoas, 50% a processos e 8% a esse ambiente de negócios aí. Essa parte de processo tem muito a ver com os processos do PMBOK, né? Aqui essa parte de pessoas é a gestão de pessoas e a outra, o nome, digamos aí, é auto-explicativo. E há também tarefas, né? A descrição de tarefas para cada uma, para cada um desses domínios aqui. Nessa edição, né, do Content Outline, foi suprimida aquela seção de Cross-Cutting Knowledge and Skills, aquelas habilidades. Tudo ficou descrito aqui dentro, né, das tarefas mesmo e dos domínios, tá bom? Essa nova estrutura da prova, né, e a nova estrutura aqui desse documento é compatível com uma outra coisa, né, que foi definida aí pelo PMI, que é o triângulo de talentos do PMI. Já há algum tempo, né, o PMI tem publicado e tem divulgado que um bom gerente de projetos, ele precisa ter conhecimento nessas três áreas aqui, ó, liderança, gerenciamento de projetos técnico e o gerenciamento aí de negócio, e gerenciamento estratégico. Repare que os nomes não são exatamente os mesmos, mas dá para a gente traçar uma correlação, né, de liderança com gestão de pessoas, esse gerenciamento de projeto técnico com a parte de processos e essa parte aqui de gerenciamento estratégico e de negócios com aquela parte lá de ambiente de negócios. Bom, agora eu trouxe uma comparação que eu acho que vale a pena mostrar para vocês aqui. O que que acontece? Antes dessa versão de 2019 e antes da de 2015, né, eu mostrei as duas para vocês, a gente teve, né, várias outras versões do Content Outline para trás e a anterior é essa que saiu entre 2010 e 2011. E o que eu quero mostrar é o seguinte, olha só, a mudança de 2010 para 2011 em relação aos domínios foi praticamente nenhuma, né, só houve uma maneira um pouquinho diferente aqui, ao invés de Initiating the Project tem só Initiating, ao invés de Planning the Project tem só Planning. E, na verdade, os números são praticamente os mesmos, o que aconteceu foi só que saiu um ponto percentual aqui da execução, né, e teve uma outra, ou melhor, houve um aumento, né, de 30 para 31 na execução e uma diminuição de 8 para 7 aqui no encerramento. Basicamente é isso. Comparando com a mudança que vai acontecer agora, a gente vê que a coisa é bem diferente, né, a gente tinha esses 5 domínios e nós temos só 3 agora, só pessoas, processos, business, environment e, obviamente, os percentuais são todos diferentes. Agora, o que eu acho, além dessa mudança aqui que mostra ser bastante importante, né, eu acho que a maior mudança ainda não está aí, né, o grande foco da mudança, ao meu ver, está nessa nota aqui que estava colocada na mesma página, lá do Content Outline, em que esses percentuais são distribuídos, eu até trouxe a tradução aqui do português para vocês verem. Olha só, então o que está aqui em português é o que está aqui em inglês, é porque, na realidade, o documento é em inglês. Ele diz, nota importante, a pesquisa realizada através da análise das tarefas do trabalho, que é aquela pesquisa mundial, sobre a qual eu já falei com vocês, validou que os profissionais de gerenciamento de projetos de hoje trabalham em uma variedade de ambientes de projetos e utilizam diferentes abordagens de projetos. Assim, a certificação PMP refletirá isso e incorporará abordagens em todo o espectro da entrega de valor. Cerca de metade do exame representará as abordagens de gerenciamento preditivo de projetos e a outra metade representará abordagens ágeis ou híbridas. Abordagens preditivas ágeis e híbridas serão encontradas em todas as três áreas de domínio listadas acima e não estão confinadas a nenhum domínio ou tarefa particular. Ou seja, processos, pessoas e business environment se aplica tanto ao gerenciamento preditivo quanto ao gerenciamento ágil ou híbrido. Mas por que isso aqui é o grande foco da mudança, né, eu vi? Porque praticamente tudo hoje dentro do exame PMP hoje é voltado para o gerenciamento preditivo. Então, se agora está dividido meio a meio, significa simplesmente que a gente vai ter uma metade da prova, 50% da prova que é totalmente nova. Então, a meu ver, esse é o grande motivo e aí já entrando numa segunda parte aqui, né, dessa palestra, porque eu queria primeiro mostrar se a mudança era grande ou não era e de fato ela é, essa é a conclusão a que chegamos e o que você deve fazer a respeito. Então, a minha recomendação sobre o que você deve fazer a respeito é muito simples. É a seguinte, faça o exame antes da mudança, antes de 1º de julho de 2020 ou esteja preparado para estudar o dobro. Alguém pode chegar e me dizer, não, mas eu não tenho como fazer agora porque eu estou com outros planos, eu estou fora do Brasil, eu estou com muito trabalho em casa, eu estou com muito trabalho no serviço. Tudo bem, né, claro que cada um tem aí o seu momento. Mas esteja ciente de que hoje já há uma extensão muito grande de conteúdo dentro do exame PMP e tudo isso que há de conteúdo hoje será suficiente para responder aproximadamente a metade da prova. A outra metade será conteúdo novo referente aí a métodos ágeis e a métodos híbridos. Então, acho que aí dá para você ter uma boa clareza aí, né, do que que corresponde fazer a prova antes ou depois da mudança. Claro que a opção sempre é de cada um, mas você precisa ter as informações aí ao seu dispor. Então, só para te dar mais alguns argumentos aí, né, por que fazer antes da mudança? Primeiro que eu já falei, conteúdo menos extenso. Segundo, menos incerteza em relação ao conteúdo. Eu já passei, eu ajudo pessoas aí a passarem no exame PMP desde dois... eu fiz a prova em 2005, desde 2006, profissionalmente desde 2008. Só na internet, né, eu tenho meu curso preparatório desde 2011. E o que que acontece? A gente sabe que sempre que há uma mudança na prova, há uma incerteza muito grande sobre como será a nova prova. E a gente só vai ter uma clareza grande mesmo à medida que as pessoas começam a fazer essa nova prova e começam a fazer relatos, né, a respeito da sua experiência com a prova. Antes disso, é tudo só uma elucubração. A gente não tem certeza de exatamente qual foi a extensão da mudança. E dessa vez vai ser muito pior, né, justamente pelo fato da gente ter essa mudança bem maior. O fato é que se você não fizer essa prova antes de 1º de julho de 2020, há boas chances de você só vir a fazer em 2021. Primeiro, por causa do tempo de preparação, a gente já vai falar a respeito disso já já. E segundo, porque fazer imediatamente depois da mudança costuma não ser uma boa ideia, né. As pessoas têm muitas vezes aí surpresas desagradáveis. Então, se você não fizer logo depois do dia 1º de julho, é bom pensar em fazer só no final do ano, talvez só no início de 2021. Então, há coisas que eu acho que você deve fazer. Primeiro, começar a se preparar o quanto antes. Não adiar mais, né. Uma boa preparação leva aí de 3 a 4 meses. E a gente sabe que na nossa vida sempre aparecem os imprevistos, né. Então, se você deixar na conta do chá ali, se você pensar, pô, 1º de julho, né, então eu vou ter, se você contar junho, por exemplo, já é um risco danado. Junho, maio, abril, março. Se você deixar pra começar a estudar muito na véspera, você corre um risco muito grande, né, de não conseguir cumprir aí um bom roteiro de estudos e acabar fazendo a prova de qualquer jeito e acabar fazendo, perdendo o seu investimento. Então, o mais seguro é você realmente começar o quanto antes pra que você tenha condições de administrar os riscos, administrar os imprevistos da sua vida aí e ainda assim conseguir fazer a prova numa boa, com tranquilidade. Bom, se você precisar de ajuda, né, e eu acho que uma ajuda é bem-vinda justamente pra você conseguir concentrar esses estudos mesmo dentro desse período que eu falei, né, de 3 a 4 meses, fazer com que isso não se expanda demais, porque à medida em que você vai deixando o tempo passar, vai ficando mais arriscado e também você começa a esquecer aquilo que você estudou. Eu tenho um curso preparatório pela internet já reconhecido por milhares de pessoas, a gente já tem quase 3 mil alunos, né, muita gente mesmo aprovada já por esse nosso treinamento, ele chamado Fórmula da Certificação PMP e você consegue fazer aí do conforto da sua casa. Eu queria falar de alguns componentes que esse treinamento tem, né, só pra você ter uma ideia do suporte que você vai ter ao fazê-lo. Então a gente tem primeiro uma aula inaugural que vai justamente te explicar como usar esse treinamento, como fazer um uso mais eficiente do seu tempo durante os estudos, como criar e manter uma rotina de estudos, que é um negócio muito, muito importante, né, não ser aquele estudo esporádico, e como se autoavaliar, que é uma outra prática bastante interessante e importante dentro dos estudos pra Certificação PMP, que é um estudo que hoje já concentra muita informação. Imagina o que vai acontecer depois de julho, né, ou a partir de julho. O componente número 2 são os nossos módulos pré-gravados. Então aqui que a gente tem o grosso de conteúdo realmente do curso, né, são 12 módulos pegando tudo que cai na prova. A gente tem o módulo 1 falando da estrutura do gerenciamento de projetos, que são os capítulos 1, 2 e 3 do PMBOK. Depois a gente tem os módulos 2 a 11, né, que são as áreas de conhecimento do PMBOK, né, escopo, cronograma, curso, qualidade, RH, qualidade, recursos, né, mudou até o nome aqui, onde tá tempo e cronograma, onde tá RH e recursos, foi expandido isso. Enfim, tudo aquilo que cai na prova, do jeito que cai na prova e o 12º módulo aí, ética e responsabilidade profissional. Eu não vou ficar entrando no mérito aqui do que tem dentro de cada um desses pacotinhos aqui, o que eu quero é que você saiba que tudo que você precisar saber pra fazer a prova e pra ser aprovado na prova vai estar aqui dentro, tá? E a gente vai estar disponibilizando, a gente normalmente nas nossas turmas aí disponibiliza um módulo por semana, tá? Pra você ter uma cadência de estudos aí. Componente número 3 são simulados, então pra cada um desses módulos a gente vai estar disponibilizando também 20 questões de simulado. Componente número 4 são aulas tiradúvidas. Toda semana a gente tem uma aula tiradúvidas em que eu respondo às dúvidas colocadas no fórum na semana passada, né? Então essas aulas, elas são inéditas pra cada turma. Elas são gravadas também, mas são inéditas, criadas de acordo com as dúvidas dos alunos. Você vai enviar as dúvidas pelo fórum e no início da semana seguinte você vai ter todas as suas dúvidas respondidas. Então a gente tem mais 12 aulas aí só pra esclarecer todas as suas dúvidas. E um quinto componente são as nossas aulas VIP. Essas aulas elas acontecem aí de duas em duas semanas em que eu vou mostrar pra você os pontos mais complicados da prova, as principais pegadinhas. A gente faz isso, né? Sobre a forma de questões de simulado. Essas aulas são gravadas também, né? Mas elas são gravadas de uma maneira bem interessante em que você vai ter oportunidade de resolver essas novas questões. Depois eu resolvo e essas dúvidas são exterminadas. São questões um pouco mais complicadas justamente por esse meu histórico, né? De longa data aí, de vários anos, né? Desde 2006 já ajudando pessoas a passarem na prova. A gente já sabe quais são os pontos de maior dificuldade, tá? Além disso, além desses cinco componentes a gente tem seis bônus aí bem especiais pra te ajudar também nessa caminhada. O primeiro é um simulado completo de 200 questões com o mesmo nível de dificuldade da prova, né? No final do curso você vai ter a possibilidade de se testar com esse simulado. O bônus dois é um acesso a uma comunidade interativa, fechada e exclusiva. Então é um fórum que a gente tem que você vai poder trocar ideias, né? Com outras pessoas aí sobre a preparação e comigo também, claro. O bônus três é um recurso bem interessante que eu chamo de memória em áudio pra PMPs. Na verdade, o que é isso? É um conjunto de áudios, né? Diferentes daquelas aulas em vídeo que eu gravei. E esses áudios servem pra sua revisão. Eles têm normalmente uma hora em média pra cada um daqueles 12 módulos. Depois que você estudar o módulo a ideia é você colocar isso aí no seu MP3 player, seja no seu smartphone, seja iPod, iPhone, no seu carro, onde for, pra que você, naquele momento em que você não estaria fazendo nada intelectualmente ali e você pudesse estar estudando. De repente, numa caminhada, no trânsito, na academia, lavando louça, fazendo qualquer trabalho manual, você consegue estudar e aproveitar melhor aí o seu tempo. Então, esse bônus 3 é também muito interessante. Ele é muito elogiado aí pelos meus alunos. Essa figurinha mostra justamente o que a gente quis com ele, né? Fazer com que você não perca tempo e utilize tempos mortos aí, né? Em que você já não estaria fazendo nada, digamos, intelectualmente falado. O bônus 4, né? Também muito interessante. É um método de estudos que eu desenvolvi. Eu até sugiro que você estude esse método antes de começar a entrar no conteúdo mesmo do exame PMP, chamado Turbo Aprendizagem, tá? É um curso que só esse curso aqui ele tem 10 horas de duração. Você não necessariamente precisa estudar ele inteiro, mas eu diria que pelo menos os 3 primeiros módulos seriam interessantes para você saber, né? Justamente como estudar com mais produtividade, você entender aí as melhores técnicas de estudos, para que você gaste menos tempo, para que você tenha uma grande produtividade, né? E possa fundamentalmente fazer isso que está na tela. não esquecer o que você estudou, né? Muita gente estuda uma coisa ou outra. Hoje, chega daqui uma, duas semanas e não se lembra de mais nada. E aqui a gente está tratando de uma prova de conteúdo extenso. Então, você não vai esquecer o que você estudou, vai ter mais concentração, mais motivação e mais disciplina para estudar. O bônus 5, ele não está diretamente ligado ao exame PMP, mas está ligado à sua carreira, né? Muita gente faz, a maioria das pessoas faz o exame PMP para ter um trabalho melhor, um salário melhor, né? E hoje, as empresas usam muito esse recurso aqui para contratar, que é o LinkedIn, né? A partir do seu perfil do LinkedIn, você é chamado a participar de processos seletivos. Então, eu vou te ensinar como manter um perfil matador no LinkedIn para aparecer aí no topo das pesquisas dos recrutadores e encantar os olhos de quem está contratando. E não acabou ainda, a gente tem um sexto e último bônus, que é o guia prático de inscrição para o exame PMP. nele, eu vou te ensinar, né? Como é que você, o que você tem que fazer para preencher os formulários lá do PMI para que você possa já conseguir a sua elegibilidade dentro do tempo mais rápido possível e já marcar a sua prova aí, tá? Bom, esses são os seis bônus, né? Junto com todos os componentes que eu já mencionei. Além disso, a gente tem uma garantia incondicional de 30 dias, ou seja, adquirindo o curso hoje, se você em até 30 dias corridos quiser não fazer mais o curso e desistir, é só você mandar um e-mail para atendimento arroba brains.com.br Na verdade, quando você fizer a sua inscrição, você vai receber o e-mail nosso e aí é só você contactar esse e-mail mesmo dentro desses 30 dias corridos. De repente, se você tiver algum problema pessoal ou não puder continuar com o curso ou de repente não se adaptar ao método, você pode pedir a devolução integral do seu dinheiro. Eu acho que isso é uma tranquilidade porque é como se você começasse a fazer o curso sem ter um despêndio real. Quer dizer, claro que você vai efetuar a transação, mas dentro desses 30 dias é como se você... Como não, né? Você pode decidir parar a qualquer momento, então é como se você pudesse fazer o curso 30 dias de graça e existe essa possibilidade, tá? Mas é claro, você tem que primeiro efetuar a transação. No caso da desistência, a gente faz o estorno, tá? Isso é só para mostrar para você o quanto que eu sou sério, né? E confio nesse método porque eu tenho a absoluta certeza que ao começar a fazer o curso e seguir as orientações que eu vou passar, você vai entrar numa espiral aí de crescimento e de ganho de conhecimento que não vai haver porque parar. O preço desse treinamento, R$2.287,00 à vista. É possível parcelar também em até 12 vezes no cartão de crédito, aí nesse caso tem um pequeno acréscimo da operadora que faz esse parcelamento, né? O pagamento normalmente a gente usa principalmente aí cartão de crédito, mas é possível pagar também via transferência bancária se você fizer o pagamento à vista, tá bom? Para se inscrever, na verdade, a gente não vai colocar um botão direto porque a gente quer que você tenha esse contato anterior caso você queira também esclarecer alguma dúvida para se inscrever basta deixar o seu contato no formulario abaixo a gente vai pedir para deixar aí o seu nome, seu e-mail e seu telefone com o WhatsApp ou então você pode enviar o WhatsApp diretamente para a gente aí, nesse número aí, 31971437591 com o seguinte texto quero me inscrever agora para o FCP FCP é a sigla para a fórmula da certificação PMP tá bom? Esse é o meu recado espero que tenha ficado claro para você e as mudanças que vão acontecer na prova e do porquê é interessante você conseguir essa aprovação o quanto antes se você já tinha essa ideia de fazer o exame PMP e fica aí também o meu convite de qualquer forma se você não vier a ser o meu aluno também não há problema espero que esse webinar que esse vídeo aqui tenha esclarecido as suas dúvidas a respeito desse assunto um grande abraço e até a próxima tchau, tchau